A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que é preciso diferenciar as queimadas de incêndios criminosos. E o governador do Acre, Gladysson Canelli, decretou emergência ambiental no Estado. Fumaça, falta de chuvas e baixa umidade do ar agravaram a situação no Acre. Com florestas e plantações consumidas pelo fogo, o governo do Estado quer elaborar um plano para enviar ao governo federal. O que o decreto fica é o seguinte, que quem tiver com irregularidade, que está fazendo e continuar fazendo, vai ser muito bem punido. E cabe a nós, ao Estado, imediatamente, identificar esses focos para que possa tomar todas as iniciativas para evitar mais transtornos à nossa saúde e ao meio ambiente. A ministra da Agricultura defendeu os produtores rurais. Tereza Cristina disse que o agronegócio não pode ser considerado o responsável pelas queimadas da Amazônia. Vamos para a ação, vamos ver quem está queimando, vamos punir quem precisa ser punido, quem está fazendo errado, a coisa errada. Agora, nós não podemos dizer que porque, neste momento, nós temos um incêndio acontecendo ou uma queimada acontecendo na Amazônia, é que o agronegócio brasileiro é o grande destruidor. A ministra afirmou que é preciso diferenciar queimadas de incêndios criminosos. Eu acho que está havendo um pouco de confusão, eu não quero assim, nós temos muita coisa para fazer, nós temos que educar. Existem queimadas que, às vezes, são feitas por pessoas lá na Amazônia que são ilegais, são grileiros. Durante o governo atual, não foi encaminhada nenhuma medida provisória, nem projeto de lei que diminuísse o controle da preservação ambiental. As normas brasileiras de preservação são consideradas rígidas e das mais avançadas do mundo, por especialistas em meio ambiente. O atual Código Florestal é de 2012, do governo da ex-presidente Dilma Rousseff. No artigo 38, deixa claro que é proibido o uso de fogo na vegetação. Quem fizer o uso irregular do fogo em terras públicas ou até mesmo particulares será responsabilizado. A legislação é dura, inclusive ela é exemplo para muitos países. Em diversos estudos comparados com relação à legislação do Brasil e há de países como França, Alemanha, Canadá e Estados Unidos, o Brasil, por exemplo, é um dos únicos países que prevê que todas as propriedades têm que ter a reserva legal. Atualmente, o Brasil tem 310 unidades de conservação que ocupam hoje 75 milhões de hectares, o equivalente a 8,5% do território nacional. Só nos últimos três anos, 6 milhões de hectares foram declarados como unidade de conservação, dos quais 5,8 milhões estão na área da Amazônia Legal. Uma área imensa para pouca fiscalização. Órgãos ambientais admitem a falta de gente para apurar as condutas criminosas contra o meio ambiente. O problema que não é de agora. O Instituto Chico Mendes, de conservação da biodiversidade, e o Ibama, precisam de mais servidores. Entre os poucos fiscais que existem, muitos foram remanejados para outras áreas. Segundo o Ibama, estes remanejamentos ocorreram nos últimos três governos, Lula, Dilma e Temer. No mapa, a situação do desmatamento nos estados da Amazônia. As áreas verdes estão preservadas e as amarelas com diversos níveis de desflorestamento. Na comparação entre os estados, Tocantins é o mais atingido, com 75% de área desmatada. Maranhão, perto de 75%. O Pará tem 25% de área desmatada. Em seguida, vem Roraima e Amapá, com 12% e um pouco menos. O Amazonas é o estado com menor área desflorestada.